Oi pessoal, aqui é a Lariquinha e no vídeo de hoje nós vamos fazer ovo de páscoa de colher sabor pé de moça. Seja você também nosso amigo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu vou começar fazendo o recheio pé de moça, então estou colocando aí 4 colheres de açúcar. Vamos caramelizar esse açúcar, então é só esperar derreter e ficar bem marronzinho. Essa receita é maravilhosa porque você pode fazer para sua família ou até mesmo para vender e faturar muito nessa páscoa. Depois de caramelizar o açúcar, vamos colocar cerca de 4 colheres de água e vamos mexer. Cuidado para não se queimar, tá gente? Porque o açúcar quente pode machucar você. Depois vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Agora vamos mexer até obter uma mistura homogênea. Vou adicionar também uma xícara de amendoim torrado e moído e uma colher de sopa de margarina. Não apareceu eu colocando, mas ela está ali. É super importante para o seu recheio não ficar muito doce, tá gente? Então coloca uma colherzinha de margarina que vai ajudar muito. Você vai mexer até ficar nesse ponto, olha. Não precisa esperar ele desgrudar totalmente do fundo da panela, porque a ideia aqui é fazer um brigadeiro de colher sabor pé de moça, tá? Então essa é a textura que a gente está procurando, olha só que linda. Vou colocar num refratário para esfriar. Não precisa colocar um papel contato, tá gente? A gente não precisa colocar papel filme, porque ele é um brigadeiro mais molinho, senão vai grudar tudo aí. Enquanto esfria, eu vou derreter 100 gramas de chocolate ao leite com 100 gramas de chocolate meio amargo para a gente fazer os ovos. Vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, até que o chocolate fique todo derretido, como vocês estão vendo aí no vídeo. No meu micro-ondas ficou 1 minuto, tá gente? 30 segundos, depois mais 30 segundos. E esse foi o resultado. Um chocolate bastante lisinho e bem brilhoso. Eu tenho aqui uma forminha de 250 gramas, tá? Eu vou colocar cerca de 2 colheres de sopa de chocolate para a gente fazer esse ovo. Então é muito simples, basta você ir empurrando o chocolate com uma colher e você vai ver que em seguida eu vou começar a girar essa forminha para o chocolate se espalhar uniformemente. É muito fácil, gente. Dá um pouquinho de trabalho, pode ser que surja um pouquinho aí a sua cozinha, mas o resultado vale muito a pena. É muito saboroso, quem não gosta de um ovo de páscoa, né? Até porque o ovo de páscoa está muito caro no mercado e nós precisamos de todas as formas economizar. Sem falar que um ovo de colher é muito melhor do que um ovo de mercado, não é mesmo? E para você que vai vender esse ovo de páscoa, você vai lucrar muito. Tenho certeza que todo mundo vai amar comprar o seu ovo e vai indicar para outras pessoas. Olha só. Então, como eu falei para vocês, eu estou aí girando a forminha para espalhar melhor o chocolate. Me conta aí nos comentários qual é o preço de um ovo de colher aí na sua região. Olha só. Depois que deixei bem uniforme, eu virei a forminha de cabeça para baixo aí no refratário para escorrer esse excesso de chocolate. Quando você retirar todo o excesso do chocolate, você vai levar ao freezer por cerca de dois minutos para o chocolate ficar durinho. E vai repetir o processo. Então, vão ser duas camadas de chocolate para o seu ovo não ficar muito fininho e não correr o risco de quebrar. Eu vou fazer também algumas colherzinhas para a gente enfeitar nosso ovo de colher. Então, eu tenho essas forminhas com formato de colherzinha. Vou encher de chocolate e vou levar para o freezer também. Para fazer as colherzinhas também não tem segredo nenhum, gente. Você só precisa encher aí esse compartimento, né? Essa forminha. E certificar de que não ficou nem um pouquinho de ar dentro, tá? Depois, é só passar uma espátula, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo, para ela ficar bem retinha e perfeitinha, para na hora da gente desenformar. Então, é só tirar o excesso do chocolate e levar para o freezer, tá? Enquanto eu fazia as colherzinhas, o ovo já secou. Então, só vou retirar todas essas rebarbas para dar um acabamento mais bonito. Se você está gostando dessa receita de ovo de páscoa de colher, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. O seu comentário e o seu feedback são muito importantes para que a gente possa melhorar a cada vídeo e assim alcançar mais pessoas aqui no canal. Olha só, gente. Esse é o resultado do nosso ovo de páscoa. Agora, nós vamos rechear. Olha só o nosso recheio bonitão como é que ele está. Olha o ponto dele. Ele é bem cremoso, no ponto perfeito de colher. Eu vou colocar o nosso recheio num bico de confeitar, para facilitar na hora de confeitar e não correr o risco de quebrar o nosso ovo, tá? Então, peguei aí uma manga de confeitar e uma xícara só para apoiar, para a gente encher a manga, como vocês já vão ver aí no vídeo. Preste atenção no ponto perfeito desse recheio. Tenho certeza que a pessoa que vai comer esse ovo vai ficar simplesmente apaixonada. Essa quantidade de recheio dá para você rechear três ovos de páscoa tranquilamente, tá, gente? Aqui eu só estou mostrando um para vocês verem como é que eu faço, mas ele vai render aí cerca de três ou até mais ovos de páscoa. Aqui eu tenho uma caixinha para ovo de páscoa de colher, que eu comprei na casa de doces, aqui próximo à minha casa. Eu paguei quatro reais nessa caixinha, gente. Vamos lá rechear esse ovo? Então, agora é só ir apertando a manga que o recheio vai saindo, vai espalhando uniformemente para ficar lindo o seu ovo. Faz toda a diferença, gente, para a gente não fazer sujeira. A manga de confeitar ajuda muito na finalização desses ovos. Então, como vocês estão vendo aí, eu enchi o ovo todo com esse recheio. E agora eu peguei uma colher para dar uma ajeitadinha, ficar ainda mais bonito, mais caprichado. Não se esqueça de colocar muito amor nas suas receitas, porque esse é o ingrediente chave e o ingrediente principal que vai dar toda a diferença. Aí, eu estou colocando um pouquinho de amendoim granulado em cima. Você pode usar o amendoim torrado, aquele mesmo que a gente torra em casa, tá? Mas eu achei que esse ficaria mais bonitinho. O restinho do chocolate que sobrou, eu coloquei na manga de confeitar, para a gente fazer uma decoração aí, uma coisa simples, mas que dá todo aquele charme, aquele diferencial de um ovo de colher feito com muito carinho. Olha aí as colherzinhas. Vou colocar duas em cima para dar esse toque final. E está pronto! Gostou da receita de hoje? Se você gostou, clique no like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. e deixe o seu lindo comentário de carinho aí para mim, me dizendo o que você achou desse ovo de colher e por quanto você venderia um ovo de colher desse aí na sua região. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau!